Fala pessoal, beleza? Kelvin aqui com mais um tutorial pra vocês e hoje um tutorial de Illustrator, tá? Vamos fazer aí um efeito de gradiente avançado, super simples e bem legal aí pra vocês aplicarem nos trabalhos de vocês, beleza? Então bora lá! Pra gente fazer esse gradiente a gente vai precisar trabalhar com splines e com as ferramentas de mesclagem. Então pra gente começar, eu vou criar um aspiral, vou vir aqui na minha barra de ferramentas e vou escolher a ferramenta aspiral, tá? A gente tem aqui o arco, ferramentas de grade, grade polar, eu vou escolher a aspiral. E eu vou fazer aqui um arco. Com a setinha do meu teclado, se eu pressionando a setinha para baixo, eu vou diminuindo aqui a quantidade de segmentos e vou diminuindo a curva até ela ficar deste formato aqui. Então eu vou aumentar e eu quero isso daqui. Então a gente já fez aqui a nossa spline. Agora eu vou vir aqui na minha elipse, antes disso eu vou colocar uma cor aqui no meu traçado. Vou deixar aqui, ó, espessura mínima, 0.25p, pt, né? Pontos. E agora eu vou criar um elipse, vou vir aqui na minha barra de ferramentas, atalho L, vou criar um elipse na cor azul. Vou arrastar pro lado pressionando o shift e o alt pra mim fazer uma cópia. E aqui eu vou trocar a cor para rosa. Essas duas cores aqui a gente vai utilizar. Vou afastar aqui um pouquinho. Vou selecionar as duas, vou tirar o traçado. Clicando aqui. Selecionei as duas, vou vir em Object, Mesclar e Criar. Se o seu Illustrator estiver em inglês, vai ser Object e Blend e daí Create. Aí você vai criar o Blend e ele vai fazer aqui, ó, a mesclagem das duas cores. Eu vou voltar aqui em Object, Mesclar e a gente tem aqui opções de mesclagem. Aqui a gente vai trocar por etapas especificadas. E aqui vai ser a quantidade de etapas. Vou explicar aqui pra vocês melhor. Vou marcar aqui a visualização. Se eu colocar aqui 5, a gente vai fazer a quantidade de cópias que a gente escolheu aqui vai aparecer aqui. Então a gente vai colocar aqui 200, bastante cópias, pra ele fazer esse degradê aqui bem, com a transição bem definida. Beleza? Ok? E agora que vem a mágica. Eu vou selecionar os dois. As minhas cores e a minha spline. Eu vou vir em Object, Mesclar e eu vou vir aqui em Substituir Lombada. Ok? E a gente tem o nosso gradiente, o nosso efeito aqui aplicado. Então vamos dar um zoom aqui pra gente ver que ele ficou aparecendo aqui, essas curvas aqui, esse zigue-zague. É por que que acontece isso? Porque a nossa quantidade de passos não é suficiente pra preencher todo este caminho. Então nós vamos voltar aqui em Object, Mesclar. Opções de mesclagem e vou aumentar os passos aqui pra 300. Se eu marcar a visualização, ele já completa aqui. Então eu vou aumentar aqui pra 400, 500. Então ele já fica bem mais perfeito. E a quantidade de passos que você for aumentando, ele vai definindo aqui com perfeição o nosso objeto. Beleza? Então com isso, nós finalizamos essa aula. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima.